Rádio Vizela, sempre ligados consigo. O Moreirense abriu esta sexta-feira, dia 27, pela primeira vez a sua Vila Desportiva. Aos jornalistas que puderam acompanhar os primeiros 15 minutos da preparação da equipa, tendo em vista o jogo com o Sporting deste domingo. Aos treinos que tiveram a condução do treinador César Peixoto. Recorda-se que a academia foi apresentada em novembro de 2018, quando do 80º aniversário do Moreirense sofreu alguns atrasos devido à remoção de pedra no solo, mas por esta altura já evita a habitual divisão dos treinos do plantel sénior pelo próprio estádio ou em campos de concelhos limítrofes. A primeira etapa da construção desta Vila Desportiva prevê ainda um campo sintético para a formação que ficará pronto em breve, antes da inclusão, numa segunda fase, um terceiro relado natural, uma residência com 20 quartos e também um ginásio.